Olá, estudantes, bem-vindos a mais uma semana de nosso curso de Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação. Nós fizemos, nas semanas anteriores, um percurso historicamente construído para entender esse longo processo da formação da educação no Brasil. E, para nós, já ficou claro que esse não é um processo contínuo e progressivo, mas é um processo cheio de interrupções, avanços, retrocessos, reversos, e são todos eles que constituem e nos trazem até o momento atual, nessa longa luta pela educação pública e pela boa aprendizagem. Nessa semana, nós vamos nos focar no período de redemocratização, começando a partir da Constituição de 1988, e do que ela institui como formas de ampliar o acesso à educação no Brasil, por meio de um Conselho Nacional de Educação, da nova LDB de 1996, da criação da base comum curricular, e da muito recente base comum curricular de formação para os professores, né, e também as metas do Plano Nacional de Educação. Essa legislação, ela está tentando lidar com uma situação de desigualdade, de dificuldade, que a gente enfrenta em termos de desempenho da educação no Brasil, e também nós vamos falar sobre isso, sobre as taxas de analfabetismo, de evasão escolar e de dificuldade de aprendizagem, né. São dados que são preocupantes, são dados que continuam a ser preocupantes, mas são dados que nós temos, a gente não sabe nem se esses dados nos próximos anos serão coletados para que a gente possa continuar acompanhando o desempenho da educação em termos nacional. Uma outra questão que nós vamos abordar essa semana é que, para além das questões do desempenho e da aprendizagem, em sala de aula se enfrentam outros temas, como as intolerâncias, os preconceitos, os constrangimentos, e uma forma recente de lutar contra essa questão foi a instituição da lei em 2003, depois reformada em 2008, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e indígena. Nós vamos também falar sobre esse assunto essa semana. Vamos lá?